Mário está falando aqui as top 5 de dividendos, cara, não trabalhe com recomendação, esquece dividendos, dividendos é consequência. Vocês viram eu analisando aqui agora as empresas? Vocês viram que a última coisa que eu olhava era o dividendo? Vocês viram? É governança, o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, qual o setor dela, receita, lucro, e o dividendo é o último. Essa é uma análise muito mais eficiente, na minha opinião, do que você começar com a análise de dividendos. Ah, qual é a top de dividendos? E daí? Você não sabe. E se a top de dividendos for múltiplos, por exemplo? Muita gente não vai querer investir. E aí? Entendeu? Então, o dividendo não deve ser critério de escolha de empresas. Pode sim ser usado como um complemento na análise para ver se a empresa distribuiu consistentemente no passado e tal. Concordo. Se ela distribui no passado, a tendência é continuar a distribuir no futuro. Mas já teve vários problemas com empresas distribuindo dividendos. Oi, Eletrobras, Eletropaulo, que se ferraram com os balanços, foram muito mal geridos. E distribuí no caminhão de dividendos há muito tempo. Só que depois não tinha um balanço suficiente para manter essa distribuição. Então, esse é o grande problema de você analisar dividendos isoladamente. Você tem que analisar sempre o todo. De preferência, por último, o dividendo.